Como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas... Não, não é pra fazer a doma dos cavalos, não. É pra cuidar do meu coito, do meu tio. Dá comida pra ele, levar ele pra se exercitar. Oi, dona Neu. Oi, que é? O Júnior tá aí. Ah, eu vou entrar. Ai! Então nós ficamos acertados assim. Você não me disse seu nome ainda. Zeca. Zeca, você pode começar amanhã, Zeca. Tudo bem. Amanhã se adianta aí, pode deixar, dona Neu. Obrigado. De nada. Oi, Carrie. Mãe. Vamos lá passar um café. E eu? Gente, o que é isso? Que momento, quer dizer, que monumento. Eu fiquei nervosa, agora fiquei nervosa. Oi. Oi. Olhou. Ele olhou. Ele olhou. Ele olhou. Ele olhou pra gente... Oi! Ela tem casa que tá vindo. Você não quer não um pedacinho de torta de banana? Tá ótima, Carrie. Agora não, mano. Eu tô mais tarde. Tá bom, então. Oi, Júnior. Piano novo? É, eu contratei. Só pra tomar conta do bandido. Ele é aqui de boiadeiros, mãe? Não, ele acabou de chegar de colina. E qual o nome dele? É, Zeca. Os Zé Carlos, deve ser, né? Chama Zeca. A senhora é louca por esse boi, não? Não é pra você? Não é pra você? Nossa. Já dobrei o prêmio desse boi. Não tem um pião que se atreve a montar. Fica todo mundo se gabando aí. Mas na hora do vamos ver, minha filha, ó. Tudo arrepia carreira. Eu vou passar um cafezinho pra gente tomar com a torta depois. Isso. Júnior! E, gente? Júnior! Pelo amor de Deus, Júnior! Ele é aquele pião maravilhoso que sai daqui agora. Júnior. Tô nervosa, Júnior. Ai, bebê, ela para. Ele veio cuidar do bandido. Faz só isso. Ele vai trabalhar aqui? Todo dia, Júnior. Ah, não. Todo dia, não. Todo dia eu não me seguro, hein? Vocês gostaram? O quê? O quê? O quê? Ele passou por mim, aquele cheiro de sódio, pinhão. Júnior. É aquele libelo. O bode de Maceió. É lá de Colina. É, de médio. Tem gente que sobrou, né, meu? O que? Cidinha! Olha, Débora. O que é isso? Então, como foi? Então, eu já falei com a dona Neu, até aí amanhã eu tô começando. Você vai adorar ela. Você vai ver. Não, não, não. Não vamos por ali, não. Vamos por aqui. Porque eu não quero assunto com a Neuvaldo. Ô, Débora. Que vista, Neuvaldo. Tudo bem? Você tá indo aonde? É, eu não tinha te visto aí. Tudo bem. Mas olha, você toma cuidado com as breteiras. É isso, né? Então, eu vou saber. Sabe as breteiras. Eu vou parar com essa brincadeira que eu não tô achando graça, não, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa séria. Eu ia um bicho covarde mesmo, sabe? Elas sabem, fruto caldo de dó, né? E agora são dois. O burrinho sem rabo e o microfone em serenato. Ô, tô falando sério mesmo agora, ó. Eu acho que é esquisito mesmo a dona Neu contratar uma pessoa de fora, sabe? Pra cuidar do boi, assim. Tem tanto pião aqui. É esquisito isso aí, né, Oriolvaldo? Esquisito mesmo.